Valeu, alô, vai lá pra uma parecida de Brejituba também, que está pelo aplicativo da Alvorada Sertanejo. Um oi pra vocês aí, né? Mabel, Alco, Gideão, todo mundo aí, os canarinhos também que estão aí no pátio, né? Daqui a pouco comendo uma quirelazinha. Nosso bom dia pra vocês aí, tá bom? Alessandro Dini, bom dia, família da Alvorada. Bom dia, Alessandro. Denil França, pai, senhor, Deus, cura, siga um louvor pra todos os ouvintes, os cantores Antônio Arina, Semente Santa. Tamo rodando aí durante o programa, só música boa, tá bom, Denil? Marcos Antônio também está por aqui, Carlos Crispim, quem mandou o alô pelo Facebook, né? Tá lá, né? Não sai daí, tá? Fica aí. Já tá correndo o dedo, não. A irmã Luzia Rouges também está por aqui e na Andrade, Aparecida Pereira também pelo YouTube. Vejando a Oliveira, bom dia, né? Não precisa correr o dedo, fica paradinho aí, né? Tem irmãos que não se contentam, né? Fica ali um minutinho, já vão pra outro lado, né? Acaba, né? Chega, mano, tá ruim, né? Você pega muita coisa no buffet, às vezes você não enche a barriga de coisa boa, né? Tem que botar lá, botar lá no buffet, tem que botar arroz, feijão e carne pronto, né? Feijão e carne. Às vezes a gente fica pegando tudo, quanta coisa ali que não sabe do é pra comer, acaba sobrando no prato, né? Fica com vergonha depois, né? Quem é que já não comeu tudo aí pra não passar vergonha no restaurante, fica empasinado, né? Aí depois, é, quer comer toda a vida. Geralmente alguns irmãos que vão em peito corrido, irmão, tem a... pode dizer não também pro... pro garçom lá, né? Tem irmão que passa toda hora com a carne ali, vai pegando carne, vai pegando carne, vai pegando carne. E o prato vai ficando cheio, né? Dá um... já não deixa, dá um... Dá um tempinho aí, né? Deixa eu comer essa aqui primeiro, né? É que tem alguns garçons que eles ganham por... por antarca, sabe que isso, né? Os donos, os donos, é instalado aí no chip, no pé dele, né? Aí ele ganha, porque ele andou de noite, né? Pra cá, pra lá, pra cá. Aquele que ficou parado não ganha, né? Os garçons de restaurante chique, eles têm um... Aquele que ficou parado não ganha, né?